Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacacefifa, estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente, Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala galera, eu sou o Cacace, seja muito bem-vindo ao meu canal do vídeo de hoje, rapaziada! Player Review, Dalglishão, como vocês podem ver aí, zero partidas. Vou jogar na primeira divisão aqui com ele, provavelmente na pior condição de conexão. 4 de finta, 5 de pé ruim. De repente você está vendo esse vídeo aí. Pô, Cacace, eu tenho algumas cartas aí, algumas forragens. Vale a pena eu gastar 400k no Kenny? O ideal era você não gastar nada, fazer ele inegociável. Eu gastei 300k mais ou menos para trazer o Dalglish, mais as cartas que eu tinha. Por que eu vou fazer o Dalglish? Meu time não tem ATA, o Dalglish é uma carta endgame. Meu time é bem básico, esses caras que tem Neymar, Ronaldo Totti e por aí, eu acho que não compensa. A melhor carta de ataque que eu tenho é o Neymar ouro, então compensa pelo menos você ter o Dalglish ali. Joguei 5 jogos com a carta dele de empréstimo e eu fiz 14 gols na WL. Do ouro 3 ao ouro 1, são os piores jogos da WL e ele guardou pra caramba. Melhor entrosamento pra ele, sem dúvida, o motor vai ficar com 94 de pace, 96 de pique. Melhor a visão de passe dele, 92 de frieza, tem curva, 95 com o motor. Uma carta incrível, rapaziada. Tem fôlego pra jogar na frente dos dois tempos, tranquilo. É ágil, tem equilíbrio. A carta é sensacional. Chute de trivela, chute de cobertura. Constantemente você vai ter situações que o goleiro vai vir abafar, cavada. Vamos ver como é que ele vai sair aí na WL. Posições pra ele jogar. Dá pra jogar pela ponta? Dá, mas o ideal na ponta hoje é um cara com 5 de drible, os caras mais ágeis. O ideal, jogar sozinho lá na frente ou com dois ateaços jogando pelo lado esquerdo. Ou o lado direito também, enfim. Vambora, vamos pros jogos aí, vamos ver como é que ele vai resolver. Primeiro dono. Ó, o maluco tirou o Gundogan e o Rubem Dias. Tirou dois totes da Premier, mano. Dois, nós não tiramos nenhum, rapaziada. Nenhum, mano. Esse Winx vai sair e vai entrar algum monstro aí, né? Lembra a máscara, caso, quando tiver com espaço de tocar forte, porque senão o zagueiro chega e intercepta. Tocar com R1 mais, tá ligado? Nossa, Ned! Nossa, Kenny! Primeira dele já foi boa, já, hein, mano? Dançou, todo mundo dançou ali, hein? E ele parece que tá lá lisinho, né, esse daí, velho? Não, tá bom, tá bom. Vocês estão girando ele fácil, jogando de direção, quase igual ao Neymar. O jogo tá bom, o jogo tá bom. Nossa, mano, olha esse espaço, velho, mano. Esse bagulho eu fico... A defesação tá rápida pra porra, pra nego... É louco, mano. O jogo! Vai, Kenny! Ah, que mentira, velho! É muito cagão, mano, não tem como não, velho. Os caras são muito cagão, velho. Errou de novo o passe, mano. Não dá, mano. Jura que você ia voltar? Jura por Deus, mano? Sério? Não tô acreditando, mano. Olha o Gaúcho, mano. O Gaúcho não sai do lugar, esse filho da puta, enterrado, mano. Vai, Runo. Vai, Ney! Vai, Rodri! Tá lá! O Ratinho comeu solto nessa aqui, velho. Ó, Vidal aí, ó. Ele sobe, mete gol, é forte, 5 de skill. Isso é louco, ele vai dar uma pica, mano. Ah, tá explicado. Ó o Petizão, Moments, como é que vem, ó. Tá em casa. Isso que é bom. A diferença, você viu o Rodrigo voltando, cobrindo ali. Ah, Schmeichel. Você é muito ladrão, Schmeichel. Sozinho, ele vem e me dá uma dessa aí. O cara nem mexeu, mano. Olha o Kenny aí, ó. Brilhou a estrela do homem, hein. Brilhou, hein, mano. Entendeu? Não, então, tipo, mano. Boa! Gol contra, mano. Você tinha sido do Kenny, velho. Pô, o Kenny fez até um movimento assim, mano. Pô, esse tal, o glitch é absurdo também. O cara moveu, goleiro, que nem minha carmista. Tá, me move, né? Um detalhe, eu joguei 4 jogos aqui, gravei. O único gol que ele faz, eu não gravo pra botar no review. Mas ele é bravo mesmo? Ele é bom, ele é bom, mano. É, porque a fonte que eu peguei tava aí em euro. É, dá 4 mil reais no Ronaldo. Ah, meu Deus do céu. Tem condição, não. Qual que é o arcade do Rodrigo, inclusive? Se você trocar esse nerd por um meio campo, o Kaká se... Nossa, o time fica bonito. O box aí fica perfeito, pegar um no lugar do nerd e botar um canal tal. O jogo, pra mim, tem que ser evolutivo. Aí, sem pai, tudo em todo mundo, começa básico. E se o cara for bom, vai ganhar no básico. Eu continuo em foda e vai evoluindo o time, jogando o jogo, farmando packs, colocando todos no mesmo nível. E o que diferença é a gameplay? O Vidal é uma pica de segundo volante, mano. Ele é muito inteligente, velho. Você vê que, como tava antes, o Vidal tava numa posição ali que ele não aparecia, né? O time ficava espaçado. Você vê que agora o Vidal, ele vai, ele volta, fecha os espaços, tá no ataque, tá na defesa. O Rodri, hora nenhuma, ele sobe. Tá sempre ali atrás. E o nerd, velho, ainda tá meio cozido, né? É o jogador pato. Não faz nada direito. Não defende, não ataca. Tipo, esse jogo rodou lisinho pra mim, galera. E o que o Rodri, mano? Nossa, o Dalgucci resolveu jogar de uma hora pra outra, hein? Ladrão demais. Rapaziada do YouTube, é o seguinte. Kenny Dalglish, 5 jogos, 5 gols e 4 assistências. Nesse último jogo, ele meteu 2 gols e 1 assistência. É um jogador que se movimenta muito bem. O passe dele não é tão ruim. Poderia ser pior, mas ele consegue dar uns passes curtos ali, inteligente. Mas acho que a virtude dele é se movimentar muito bem. Tá sempre bem colocado. E quando surge uma oportunidade, 80% das bolas aí ele coloca pra dentro. Muito cara chega abafando no triângulo. E o L1, na cavadinha dele, como ele tem a trade aqui, é cabuloso. Principalmente se você pegar uns Pope, ladrão, aí tem 15 em média altura. Ele chega na tua frente, você vai dar e só faz assim, né? Parece bloqueio de vôlei. Então, ele é muito bom. Quem puder fazer aí, eu que paguei só 300k nele aí. Quem puder pagar mais ou menos isso daí, você vai ter um centroavante aí pro final do FIFA. Joga sozinho lá na frente, joga em dupla. Tá aprovadíssimo. Um beijão. E fui. Fala galera, eu juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.